Música Seguinte galerinha, meu nome é Julie, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Dessa vez estou aqui com meu amiguinho Volcom Oi gente, tudo bom? E galera, é o seguinte, hoje a gente está aqui pra ver quem constrói a melhor piscina E qual vai ser a melhor se é a piscina de rico versus a piscina de pobre Só que antes de começar esse vídeo, eu tenho um desafio pra fazer pra vocês, hein? Eu quero ver quem consegue deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações Usando o cotovelo, será que o pessoal consegue, Volcom? Consegue sim, tá muito fácil Eu quero só ver, hein? Tenta fazer tudo isso usando o cotovelo E tenta comentar aí embaixo usando o cotovelo também, hein? Comenta se consegui E galera, também queria mandar um salve pra três pessoas Um salve pro Gabriel Fortuna Também um salve pra Julia Gomes E um salve pra Ana Franca Que me seguiram lá no Instagram Se você quiser ganhar um salve no começo do próximo vídeo É só me seguir lá no Instagram Então corre que o link tá na descrição Lembrando que meu Instagram é esse também Que tá aí embaixo da minha facecam, tá bom? Tá escrito aí Se você quiser, é só pesquisar lá também, ok? Então vamos lá, Volcom Vamos começar aqui O Volcom já tá com a tesourinha na mão Porque a gente vai decidir quem vai fazer a piscina de rico E quem vai fazer a piscina de pobre No pedra, papel, tesoura Aqui no Minecraft Então é o seguinte Mãos vazias Volquito, o cara vai fazer? Ah, já caiu? Então vamos lá Mãos vazias, hein? Então vai, pedra, papel, tesoura Perdi Vai, pode escolher, Volco Qual você vai querer fazer? Eu quero fazer de rico, né? Tá bom, Volco Meu caramba Eu não esperava, né? Eu não esperava, né? Não esperava, não esperava Tudo bem, então vamos lá, né? Relaxa, eu represento nós aqui, Julia É, é, beleza Vamos ver se eu consigo fazer uma piscina legal e simples Eu também Deixa eu ver Eu tenho que usar material simples, galera Então Tô ferrada Ô Volco, faz o seguinte Você faz aí uma piscina de muito rico, entendeu? Porque aí você faz uma piscina tipo de ouro De diamante E eu vou ter que fazer uma piscina Vai deixar com o que eu É porque se eu fizer de madeira também A piscina vai dar vazamento, né? Ah Onde já se viu piscina de madeira, meu Caramba É verdade Ó, esse aqui é legal Deixa eu ver um outro Que eu acho que é aqui que fica É, esse aqui Ou esse aqui Ou esse aqui Deixa eu ver, galera Qual desses blocos eu posso usar Na minha piscina Não, esse não Esse já sei que não Que eu não gostei Ah Deixa eu ver Esse Ah Tá Não, esse também não É, eu acho que esse daqui Foi o que eu mais gostei Galera Tá, vamos lá Então tem que ser uma piscina O mais feio Pequenininha Não, não vai ficar feia não Não quer dizer que é de pobre Tem que ficar feia, né Pô Ah, olha Que chique Tu vai ver Tu vai ver Que eu vou fazer uma piscina legal Legal, hein Legalzinha e pequenininha Pequenininha Assim, ó lá Ó Ah, eu tive uma ideia Do que fazer Pra representar A minha piscina de pobre Quer ver Vai ficar legal Quer ver assim Nossa Eu tive uma ideia boa De verdade Mas vamos lá Vai combinar bem Com a piscina de pobre Ô, Vogo Eu quero só ver O que tu vai fazer, hein Você quer ver? Eu tô bem curiosa Tô bem curiosa Ah, eu também tô curiosa Porque nem eu sei Ah, tu não sabe ainda Caramba, viu Tá atrasado É Tá difícil aqui, viu Rápido, você Nossa senhora Eu quero só ver É que tem bastante coisa Pra colocar, né E eu não É, verdade Eu tô fazendo a piscina Simplizona Ah, fi Ah, fi Ah Tu pode botar um monte de coisa Ah, não É, verdade Palhaçada Esse é o ponto positivo Daqui da minha piscina É, pois é Aqui a gente faz assim Aqui a gente tem que fazer assim Pão, 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 pão Vamos lá Pão, pão, pão Aqui Aqui Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui Tá Agora, galera Eu tenho que fazer Eu tenho que fechar aqui a piscina Fecha aqui ela bonitinha É, mas é claro que tem, né Juliana Aham Uhum Assim A Júlia tá pronta pra perder Eu? Ah, pronta pra perder Tá ou não? Fala aí, fala aí, fala aí Não deve ter feito tão fundo assim Porque eu tô Não, não, não Acho que dá pra fazer assim Tá Agora Você tá fazendo embaixo da terra, ô Júlia? O que você tá fazendo aí? Não, eu fiz ela com dois blocos de profundidade Ah, legal, legal, legal Agora É Não, não, não Eu tenho que fazer ela assim mesmo Não devia ter feito isso Mas tudo bem Eu tô pensando aqui Não vai dar certo Não vai dar certo Assim 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 Prontinho Agora eu vou colocar a aguinha da minha piscina Assim com um comandinho só Olha ela Eu sou perigosa mesmo Eu podia botar só no balde Mas Eu sou perigosa mesmo Então Agora, galera Que eu já fiz a minha piscininha Vou fazer uma coisa que é essencial Essencial Para a minha piscina Que é o seguinte A água Calma Assim Aí a gente coloca Como é que é? Ai, meu Deus Eu estou perdido, gente É Ah, é? Calma, calma Tô sem mim Pronto O que você está fazendo aí? Ai, meu Deus Ai, meu Deus Tá muito bom Nada, vou quitar Nada Pode ficar tranquilo Ah, muito engraçado, né? Calma aí que eu quero fazer uma coisa melhor ainda, galera Aqui, ó Deixa eu pegar aqui Cadê? Onde que fica? Sério, eu tô muito curioso para saber o que vocês estão fazendo aí Eu tô aprontando É É, eu tô vendo, viu? Tô vendo Aham Calma Cadê? Qual que é? Onde que fica? Esse aqui, né? Não, tem esse aqui Esse aqui é melhor Tá, a gente bota aqui Nessa Assim Prontinho Nossa, ficou legal, hein, galera Muito engraçado Agora é assim, ó Nossa, vou continuar a odiar minha piscina Por quê? Tu vai ver Ah, agora eu... Posso ir, vem? Não, claro que não Por quê? Por quê? Porque eu tenho que terminar Assim Pronto, agora eu tenho que só botar umas decoraçõezinhas em volta e eu vou acabar, hein, Voco É, eu diria que eu estou acabando também, hein, partes, sabe? Quero só ver, hein Partes Agora é assim, aqui a gente bota assim Ai, gente Ai, isso aqui também, ó Eu tenho que escolher isso aqui, ó Pronto Quero só ver o que tu tá aprontando aí, Voco Hum Eu me arrependi No desenhão Você arrependeu no quê? Tá Nada Oxi Não sei o que tu tá falando Fazendo besteira, às vezes sempre, né? Vou conselho, eu sei É muito engraçado, velho Assim, aí é que a gente põe aqui Aí é que a gente põe lá Ai, Julinha, Julinha, Julinha O quê? Duvida aí O qual? Qual? Aonde que fica aquele negócio lá de... De... Ai, de péssera, gente Era esquecerável Fica o guarda-sol? É, isso Ah, então Fica na parte que tem uma casinha de cachorro É na última página, acho Ah, muito obrigada, Julinha Eu não devia te ajudar, né? Por quê? Mas você foi muito gentil Porque você não é do meu time, Voco Eu acho que eu vou acabar Ai, eu vou acabar Eu vou acabar porque não tem muita coisa pra fazer É, pra mim, ó Vou falar pra você Pra mim falta nada, praticamente Então tá Então bota tudo certinho aí Eu acho que eu acabei Deixa eu fazer um... Nossa, mas já, não Essa, Julinha Nem pra esperar os amigos Nem pra esperar os amiguinhos Tá, eu tô acabando também Quase, quase Faltam pouquíssimas coisinhas Tá, tá Vai acabando aí Que eu tenho que pegar isso aqui Ok E... Opa O que eu tirei? Assim E... O que é mais que eu ia pegar? Ah Assim Beleza Agora vamos fazer o seguinte Preciso pegar isso aqui de novo Volta de um lugar Eita Ok Que louro Assim Aí aqui a gente vem aqui Nossa, vai ficar muito bom Assim Galera Não tô entendendo O que essa Julinha tá falando Nadinha Nossa Tô pensando Ô, Julinho Não pode jogar lixo na piscina não, viu? Ah, não Não se preocupa Não Jamais Seria uma coisa dessas Sei Aí Agora Nossa, o que que ela tá fazendo? O que que essa Julinha está fazendo? Não, calma Tem que ser aqui, galera Não, mas dá no mesmo Eita Quebrei tudo, gente Meu Deus Deixa eu ver Se dá Acho que não vai dar Eita Caramba Agora tem que Girar pra Zero? Não Noventa Acho que noventa Aí Não, não, não Não, não Ô, vô O que tá acabando? Tô, tô, tô Toma aí, hein Falta só um trampolim Falta um trampolim aqui Calma aí Deixa eu achar ele aqui Ah, por que que não vai? Confirme, hein Caramba, meu Não tá aí, não é? Tá vendo? Tá vendo? Isso que dá comemorar antes da hora Não se preocupa, vouquita Não se preocupe Por que que não precisa me preocupar, Julinha? Nossa, eu vou fazer uma coisa muito legal Foi Ai, caramba Não, não Assim Aí a gente bota aqui Não, é pro outro lado Pro outro lado Pro outro lado Assim Vai, vô Acaba logo, meu Não quero Tá? Não quero Vai logo Eita Mas agora ficou bugado Não, galera Isso que eu falo Viu, Julinha Você fica bugando aí o jogo? Tá vendo? Tem que ser pro outro lado Você acha bonito, né? Aí você acha bonito ainda Ô, vô Vô, vô Relaxa 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 Aham 0,90 0,70 Ah, se eu botar assim, ó Assim Vamos ver Mano, por que que não vai? Ah, eu tô ficando brava Porque eu não gosto de você Tô ficando muito brava Aqui, peraí Galera Ah, não dá Tá, vô Eu acabei Eu posso dizer que eu acabei em partes Pode Pode dizer que eu vou te esperar Então, acabei, tá bom? Tá bom É, é Ô, Julinha Na verdade Na verdade mesmo Posso falar a verdade verdadeira Pode falar a verdade verdadeira Eu acho que acabei Acabou? Então fechou Vem ver o meu Acabei Vem cá, ver o meu Acabei, só falta fazer Isso Isso aqui Ih Foi Foi Beleza Pode Vem ver a minha piscina de pobre Volco É Muito engraçado Muito engraçado Deixa eu ver a tua Caraca Muito engraçado Viu, Júlia Tá, Júlia Mano Ficou muito boa a tua piscina Volco Muito engraçado Tá, muito bom Viu, muito bom Ó, estou rachando Olha aqui Olha aqui pra mim Estou rachando e dá risada Nossa Estou rachando e dá risada Eu sou uma brincadeira Volco Vou ser bem sincero Por dentro eu tô dando muita risada Mas por fora eu tô triste Não, tô brincando só Mas é que eu ia botar minha piscina cheia de gente, né? Aí depois que eu tive a ideia de botar É, muita gente, tô vendo? Não, então Só que aí depois que eu tive a ideia de botar a tua skin, entendeu? Ah, entendi Mas era só porque eu precisava botar alguém Porque eu ia botar a vila, gente Aham, sei, sei Aí eu preferi botar você na piscina lá Ainda mais se você tá... A sua skin tá de... De cueca E aí, cara? Botei uma bermudinha de praia É, tô vendo Não, mas ó Eu construí a piscina, é sério Essa foi a minha piscina Eu fiz uma piscina assim Não, tá legal, tá legal A melhor parte foi um monte de voo com dentro dessa piscina Aí... Não, aí que deu eu Eu só botei você porque eu precisava botar alguém, entendeu? Sei, sei Mas, meu, a tua piscina ficou muito legal Olha isso, galera Não tem nem como competir Não tem nem como competir Galera De qualquer jeito Voltem aí Comentem aí Qual... Qual é a piscina vocês mais gostaram Vem aqui no meu ladinho Volco, vai Se inscreve lá no canal do Volco Que vai tá na descrição O legal é que eles ficam pulando dentro da piscina Olha lá É, então Mas é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram Então deixa o like até aqui Deixa o like É bem importante Me ajuda bastante E é isso Dá tchau aí, Volco Tchau Valeu Falou e tchau Tchau